Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos demonstrar como configurar o controle de acesso nos roteadores modelos WRN240, WRN240i e WRN342 da Intelbras. Esta é a configuração para a versão de hardware 2.0 e versão de firmware 2.0 Build 141024. Neste tutorial demonstramos como negar o acesso à internet para os IPs configurados. Primeiro, acessamos a interface de configuração do roteador digitando na barra de endereços do navegador o IP 10.0.0.1, usuário e senha admin e clicamos em fazer login. Na interface de configuração do roteador, clique em controle de acesso. Em nosso exemplo, deixamos selecionada a opção negar os pacotes especificados por qualquer política de controle de acesso habilitado para passar através do roteador. Clicamos no botão assistente, deixamos no modo endereço IP e definimos uma descrição do agendamento. Definimos um endereço IP LAN ou uma faixa de endereços IPs que desejamos negar. Para isso, teremos de fixar os IPs nas máquinas que desejamos bloquear o acesso. Porém, há também a possibilidade de bloquear por endereço MAC. Clicamos em próximo. No alvo de acesso, selecionamos o modo nome de domínio. Descrevemos o alvo e damos o nome de domínio. Neste campo, digitamos somente o domínio e não o endereço completo. Como exemplo, se quisermos bloquear o site da Intelbras, escrevemos somente Intelbras. Nesta regra, podemos bloquear até 4 domínios. Em Agendamento avançado, descrevemos o agendamento e selecionamos quais os dias e horários que desejamos bloquear o acesso à internet. Em nosso exemplo, bloqueamos o acesso toda segunda-feira durante as 24 horas. Clicamos em próximo. Por último, definimos o nome da regra. Observamos se o status está ativado e clicamos em nome final. Finalmente, clicamos em Ativar controle de acesso à internet e no botão Salvar. Vamos ao menu Sistema, na opção Reiniciar e aguardamos a reinicialização do roteador. Após este procedimento, os domínios estarão negados para os IPs que definimos. Este vídeo tutorial orienta a configuração de controle de acesso nos roteadores WRN240, WRN240i e WRN342 da Intelbras. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Até mais!